Pra vocês o cronograma do fitonutri dessa semana. Então a gente tem suco e não é fácil você fazer suco todos os dias, né? Então a gente congela. Só que aqui em Curitiba tá muito frio. Então o que eu faço? Eu congelo tudo. Vou mostrar como eu congelo pra vocês. E aí eu vou deixar no prato no dia seguinte, pra utilizar no dia seguinte. Então fica descongelando. Eu confesso que como deu uma esfriada bem forte, semana passada eu fiquei no shake. Só que eu tenho que voltar com o fitonutri. A gente tá com tudo no fitonutri. Então vem aqui que eu vou te mostrar. E eu tô com o DBB também. Mas hoje eu tô com tudo no fitonutri. Então vem aqui que eu vou te mostrar tudo congelado. Pera aí. Então ó, está congelado. Tá vendo? Aqui eu tenho duas metades de maçãs. Eu acho que eu vou até colocar mais uma, porque o meu esposo sempre acaba tomando comigo de manhã. Isso aqui é uva congelada. Até vou tirar aqui, ó. Ó, eu congelei. Então aqui são uvas congeladas. Aqui morango e blueberry. Agora eu vou mostrar meus congelados. Aqui é uva mesmo. Uva roxa. Que eu tenho que tá congelada. Então eu achei que eu tava querendo amadurecer um pouco e eu já coloquei no congelador. Aqui são maçãs. Ó, que eu tenho congelada. Eu corto no meio. Aqui é a couve. A couve eu vou contar, falar pra vocês que eu vou deixar na realidade. Eu vou tirar ela amanhã de manhã. Eu só tirei pra você ver. Porque a couve descongela muito rapidinho. E aí eu acho que ela dá uma deteriorada quando tá congelada. E aqui a gente compra as frutas secas, as frutas vermelhas, sempre assim congeladas. Sempre não. Às vezes eu compro moranguinho também solto, né? Mas às vezes eu compro ele assim. Então tem amorinha, sabe? É só fruta congelada. E também ajuda bastante no suco. Então agora eu vou deixar aqui. Tá super tarde. Eu já passei o dia fazendo meu curso. Vocês vão perceber que agora eu entrei num processo, num curso aí. Que são meses seguidos. Então assim, eles são realizados aos domingos. Então eu vou trazer muita curiosidade sobre fitoterapia. Sobre estilo de vida saudável através do uso medicinal das plantas. Porque é justamente o nosso curso, né? O nosso Fito Nutri. Específico para mulheres. Eu vou deixar a página aqui do site, se você quiser saber mais. E também fica atenta. Porque eu venho todo dia com lives trazendo as novidades. E as meninas vão começar com tudo amanhã. Vão recomeçar com tudo. E toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem mentoria, né? Então é uma mentoria fechada. E eu vou lá. Você já recebe todo o processo também. De como você pode seguir tanto com o Fito Nutri. Junto com o jejum intermitente. Ele é bem legal. Bem bacana mesmo. Mas eu vou deixar aqui para você conhecer o nosso página. E amanhã você vai ver eu fazer o suco.